Neste vídeo, jogando o sombrio The Biden of Isaac Rebirth, com o personagem Judas, e aceitando o legado de itens deixado por seu destino. Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press K2Play, trazendo pra vocês mais um gameplay de The Biden of Isaac Rebirth. Vamos jogar agora com o Judas, seguindo aquela sequência que ficou lá no blog, né? Já fechou lá a votação, tem uma sequência estipulada, por enquanto eu vou seguindo ela, até que a gente libere o It's Alive. Começando então aqui com o Sr. Judas, pelo normal mesmo, já que o nosso objetivo é o It's Alive. O bom do Judas é que ele é forte, o ruim do Judas é que ele é fraco. Ele é forte de ataque, mas fraco de vitalidade, né? Pode ser que eu morra muito rapidamente aqui no começo, pode ser que eu não morra. Se caso eu morrer, eu já começo rapidinho mais uma partida, né? E antes de continuar aqui, galera, eu queria avisar uma coisa que é bem interessante, a maioria de vocês já sabe, mas vamos ver primeiro aqui, ó. Olha só, olha só quem veio aqui, ó, que bonitinho! Lil Bryston, que menino lindo, que menino simpático! Começamos muito bem, hein? Começamos com um item muito AP, muito poderoso. Tá muito bacana já essa run. Já gostei, a gente só entrou em três salas e já gostei do negócio. Bom, mas voltando ao assunto anterior, eu queria falar pra vocês que o The Binding of Isaac Vanilla, o primeiro The Binding of Isaac que a gente jogava lá, que era em Flash, lembra? Lembra? Então, esse jogo recebeu uma DLC que deixou o jogo bem mais difícil e ganhou uma nova dificuldade do além lá. Eu não tenho intenção nenhuma de jogar aqui no canal aquela dificuldade, tá, galera? Por enquanto não, quem sabe no futuro, por enquanto eu quero me focar mesmo no Rebirth. Mas, tá aí o recado, né, pra quem estiver aí querendo novos desafios, o Isaac Vanilla está com uma nova dificuldade, bem mais complicada, com vários inimigos champions extremamente poderosos, né, extremamente poderosos e apelativos. Então, essa era a dica que eu precisava dar para vocês. E eu vou avisar pra quem não é acostumado com o canal, que vídeos de The Binding of Isaac que eu costumo cortar eles em duas partes, caso eles fiquem muito longos, e também acelera as partes mais curriqueiras, mais tranquilas, pra mostrar só o que interessa. Primeiro boss é o Jingle, então eu vou matar esse menino bonitinho, né? E eu tenho que usar o meu livrinho bonitinho também. Ah, 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 bloco of billion da violência sangrenta! Matamos o boss, muito de boa, vamos pegar aqui um lindo container, e eu vou ter que gastar meu coração em espirituations, né? Esse coração azulzinho aí, eu vou ter que consumir ele, porque eu pretendo pisar ali na sala do pezinho. Chama de sala do pezinho, é errado, né? As coisas tem nome, Lucan, você deveria decorar as coisas pelo nome, mas o Lucan é ousado e veio aqui só para ver essas bombas explodindo e gastar o coração. Não, droga, 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 droga. Vou explodir este baú bonitinho, e neste baú nós temos um incrível meio coração, senhor. Beleza, então vamos para a próxima fase, né? Já não tem muita coisa para estar fazendo aqui. Yuppie, 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 yee, yee, yee. E aí Sem pensar muito, já vou para o boss. Não encontrei a sala de interessa fase ainda, mas um boss tranquilo como esse jovem aqui, a gente não precisa se preocupar muito, né? Porque só uma cuspidela de Lil Brin neles e tá tudo resolvido. Vamos aumentar o nosso dano, o que é algo incrível, né? E agora, o que a gente faz aqui embaixo, hein? Olha só, um pactão, hein? Pactão impactante. Custa muito caro, né? Só tem dois containers e você quer todos os containers, satanás. Vá para o inferno, satanás. Não quero não. Obrigado. Vamos seguindo aqui nessa fase marota. Aqui tem item para achar aqui ainda. Olha só, dinheiro é poder, dinheiro é poder. Peguei o item ostentador de damage. Quanto mais dinheiro a gente tiver, mais forte fica nosso personagem, né? É uma coisa meio preocupante, né? Porque é legal gastar dinheiro, mas parece que aqui a gente vai ter que economizar porque damage também é importante. E agora eu fiquei confuso. O que eu devo fazer? O que eu não devo fazer? Eu não sei. Eu vou entrar aqui. E aqui tem o coração espiritual, na verdade, três incríveis corações espirituais. Gostei muito dessa sala. Eu estou com vontade de arriscar o secreto, mas tem duas salas prováveis de terem um secreto aqui. Então não vou gastar nenhuma bomba. Porque eu só tenho uma, né? E pode ser que não dê certo a minha aposta. Então vamos para a próxima fase. Sala de Itens com Tecnologia 1. Ah, cara. Eu não vou trocar minhas lagriminhas. Estão tão legais. Troca ou não troca? Troca ou não troca? Troca ou não troca? Troca ou não petaloco? Eu não sei se eu faço isso. Eu não gosto de deixar itens para trás também. Eu me sinto meio mal. Deixa aí, eu vou decidir até o final da fase. Se eu não esquecer, né? Não sei se eu levo ou não essa parada. Bora para o boss. Bora para o boss. Mega Fat. É um menininho gordinho, né? É uma criança meio gordinha. Cara, isso é criança. Coitado da criança, né? É bem gordinha mesmo. Vamos lá. Vai ser um boss tranquilo. Eu espero. Falei. Foi tranquilão. Vamos pegar aqui a Luke. Aumentar a chave e aumentar a sorte. Duas chaves e um pouco de sorte. Neste outro pacto, nós temos a Ira da Babilônia. O que pode aumentar muito o meu dano, hein? Porque eu acho, eu acho que se eu ficar com um container só, já é o suficiente para ativar esse efeito aqui. E aí meu personagem fica bem mais forte. E agora? Pega ou não pega essa parada, rapaziada? Não, não, não vou pegar, não. Não vou pegar. Pega ou não pega? Meu Deus. Não, não vou pegar, não. Ah, decidi. Decidi. Fui covarde. Não peguei o negócio, viu? E agora o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Vamos terminar de andar pela fase e depois eu decido se eu pego ou não o tecnológico. Na área que seja muito interessante aqui no shopping, né? Eu vou economizar dinheiro porque dinheiro é poder. E aí, tecnológico? Eu levo ou não você, meu rapaz? Vamos lá. Eu vou levar. Tá? Eu vou levar. Eu vou levar porque eu não gosto de deixar itens para trás. Eu sinto como parte do desafio pegar os itens, mesmo que eles sejam ruins. Eu tenho meio que esse sentimento às vezes. Então esse item não é tão ruim. É porque as minhas lágrimas estavam legais. Lógico que o tecnológico também fica forte conforme o damage aumenta do meu personagem. Mas tá aí. E quer saber também? Vou pegar esse War of Babylon também. Ah, Curse Up. Peguei a parada. Ih, meu personagem não ficou mais forte não, viu? Pois é, me confundi. Eu pensei que quando ele ficasse com poucos corações, com um coração, ele ficava mais forte, né? Ele ficava a versão Dark. Mas não ficou. Talvez ele precise ficar com meio coração apenas. Tá? Isso eu posso arranjar se eu conseguir uma máquina de corações. Vamos lá. Olha o item que aparece pra gente. Que coisa miseravelmente ruim. Ahn... Game Kid. É um minigame que faz a gente se tornar o Pac-Man. Vou mostrar pra vocês aqui. Meu Deus! Já fui levado pro pacto, rapaz. Que coisa, não? Eu vou pegar esse pacto aqui. Sem containers pro Lucan hoje. Sem containers pro Lucan. Tá aí. É... Nem rolou o desafio dos bosses aqui, né? Porque eu fui levado... Ai, caramba. Rolou sim. Aí, ó. Vou usar agora o Pac-Man. Eu vou comer tudo. Vou colocar só o Pac-Man. Pac-Man maligno. Aê, Pac-Man. Matou um boss só, né? O interessante é que esse item tem a chance de trazer corações pra gente. Só que como eu tô sem containers, né? Eu já tava com pouco container e agora não tenho nenhum. Não vale muito a pena. Eu peguei o Gimp lá no pacto. Eu tenho chance agora de dropar corações espirituais quando eu levo dano. O que é legal. É... E apareceu o Pip, né? O Pip também. Na verdade, não. O Pip não é legal. Né? Vamos continuar com a tradição de ilegalidade desse rapaz. Ahn... O que que vai vir aqui de bônus? Veio nada. Vou pegar de volta o meu Book of Babylon. Não é. Não é Book of Babylon. Agora misturei tudo, hein? The Book of Barrel, né? Este é o nome. E vamos continuar andando por essa fase maravilhosa. Caramba! O Gimp me fez dropar agora até coração vermelho, velho. Não sabia dessa possibilidade. E olha só. Eu levei o dano, ó. E agora eu estou dark, né? Então o War of Babylon só funciona quando eu levo dano, né? Agora que eu levei o dano, agora eu estou dark e estou ainda mais forte, né? Meu damage está quase no limite ali do handcap. E agora eu peguei uma pílula desconhecida que é range up. Completamente inútil para esse tipo de disparo. Salinha da polêmica aqui, né? Vamos abrir aqui. E veio... Olha só! Que coisa linda! Fazer ou não fazer doações, já que para mim, quanto mais dinheiro, mais forte eu fico. E agora? O que fazer? Doações, né? Ai! Deixa pra lá! Eu ia fazer doações, né? Coloquei a moeda e tupiu a máquina. Maldição. Maldição! Vamos para o boss! Quem será o boss da vez? É o Chubby! Chubby, eu já te matei nessa fase, hein, rapaz? Sou obrigado a te matar de novo. Não tem problema não, não tem problema não. Você está até mais forte, né? É a vingança do Chubby. Venha, Chubby! Mostre sua vingança! Calma, rapaz! Mas mostre com calma. Com calma, ok? Tá aí, conternão para a gente. Conternão, né? Isso ficou muito esquisito. É contenerzão. Contenerzão. Eu acho que essa é a forma certa de falar. Satanael não quer me oferecer mais nada, esse maluco mão de vaca ou pata de boi, né? Acho que seria o mais correto. E vamos seguindo aqui que tem mais fase para a gente ainda. Vamos abrir o Shopping! O Shopping nós abrimos. Olha só, hein? Deck de cartas, deck de cartas. Oh, deck de cartas, viu? Vou levar o coração Spirituations e vou levar também aqui essa bomba. E não vou levar o deck, não. Vou guardar esse dinheirinho aí para ficar mais forte. Se tiver o secreto aqui, mais uma vez, a gente entra numa sala do pezinho. Pelo lateral para economizar HP. E voa lá! Aí está o secreto. Com dinheiro e com passagem para a sala do pezinho. Com dinheiro e com passagem para a sala do pezinho. Olha o que apareceu para a gente aqui. Holy Shield! Holy Mental! É um item excelente. Excelente porque faz com que a gente sempre se proteja de um hit, né? Então a gente tem uma defesa aqui. Quando a gente leva um hit, a gente perde essa defesa. Mas ela sempre é recuperada após o término da sala, né? Então é ótimo. É ótimo! Eu acho que é isso, né? Deixa eu testar. Vem aqui, me dá um abraço. É exatamente isso, tá vendo? Levei um hit, perdi aquela aura azulada. Mas ela é recuperada na próxima rodada, na próxima sala. É muito bom, velho. Muito bom item. Já que o boss apareceu aí, por que não enfrentar esse menino maruto, né? Seja quem for ele, vai ser derrotado! E eu tenho Adversary. Esse é complicadinho, né? Esse jovem é um jovem complicadinho. Tem que ficar muito ligeiro nos golpes desse cara, que ele é sacana. Olha só, isso é um golpe sacana. Só que eu não levei dano por causa... Ai, agora eu levei dano. Não tinha levado dano por causa do Holy Mental, né? Agora eu levei porque eu levei de novo, né? Mais uma vez levei dano. Cara, eu tô ganhando muito coração vermelho. Para! Nossa, que carapelão, velho. Só fica nessa cuspidela aí, que faz a curva do além. Que coisa chata. E aqui vai vir diabão, né? Não, não veio não. Quer dizer, veio o diabo, mas não o diabo que nós devemos matar, né? O boi da cara branca. Veio a porcaria de uma bomba que nem tinha como fugir. Mas o Holy Mental me salvou. E vai sobrar HP! Que coisa linda, né? Sobrou coração ali na casa do Satanás. O legal da gente estar com esse item que traz defesa é que a gente pode entrar nessa sala do pezinho, né? Sem levar dano. É muito bom isso aí. Vamos ver o que tem nesse outro baú aqui. Bombinha troll. Caramba. Gastando uma bomba para abrir essa parada. E ganhamos mais dinheiro e mais bombas, o que foi muito bom. E ganhamos mais dinheiro e mais bombas, né? E ganhamos mais dinheiro e mais bombas. 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 Eita, fui levado Pro pacto enfrentar o Krampus O Krampus, o Krampus, o Krampus Acho que vale a pena, né? Que vale essa paradinha aqui pra matar o Krampus De forma mais rapidinha, né? Mais veloz Vamos lá, Krampus! Desiste da sua vida, boi da cara branca! Foi derrotado Ele deixou aqui esse item que eu já falei Que eu não gosto de você! Ah! Interessante! Que sala interessante? Primeira vez que eu vejo essa daqui, vai! Vamos ver o que vai ter de bomba aqui Abre o primeiro baú Bombas O outro baú mais bomba Caramba, quanta bomba, velho! Quanto dinheiro, dinheiro também Muito bom, muito obrigado, muito obrigado! Valeu! Última sala de itens Com mais uma cruzinha pra gente aqui Soul Generator Vamos ganhar mais Corações Espirituais, hein? Muito, muito, muito Muito, muito, muito Muito, 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 muito Muito bom Que exagero, né? Na verdade foi muito, muito, muito Muito, muito, muito Muito, muito, muito exagero Tá bom, parei, parei, parei As pedras estão deixando moedas Porque eu estou levando aquela Small Rock ali embaixo, né? Na verdade já tem outro nome Deixa eu largar ela aqui pra gente ter certeza O nome dessa pedra é Lucky Rock É a pedra da sorte Esse item faz com que toda pedra estourada Deixe pra gente aí Algumas boiadinhas de bônus O que é maravilhoso E olha que coisa maravilhosa Conseguimos ficar com 99 moedas Estando com o Money Equal Power Muito bom, velho Muito bom E estamos com o poder máximo Temos um teleporte para Satanael Mas isso é inútil É inútil Vou chegar com a Default E ter mais utilidade Por que que é inútil? Porque o Book of Billion Garante os pactos pra gente já, né? A gente não precisa de uma carta pros pactos Vou pegar mais dinheiro aqui Eu nem preciso, mas peguei E temos a Card Against Humanity aqui Que coisa interessante Vou levar lá comigo E vamos enfeitar a mãe Preparada, mãe? Preparada? Vamos lá Eu acho que vai ser tranquilão, né? Esse primeiro embate aqui Vai ser muito sossegado Tá aí A mãe foi derrotada Pegamos a Kill the Negative No pacto nós não temos nada E vamos então para a próxima fase Beleza, galera? Esse gameplay ficou um pouquinho longo E como vocês sabem Eu costumo cortar o vídeo Depois que eles passam Geralmente dos 15 minutos E esse daqui não vai ser diferente Então a gente vai estar terminando por aqui Essa aventura Mas ela continuará em breve Se você está vendo esse vídeo 8 horas após o seu lançamento A continuação já está disponível Na descrição do vídeo Então é só vocês aí Dar uma olhadinha Que o link está lá Beleza? Enquanto isso Se vocês curtiram o vídeo até aqui Não esqueçam de deixar aí A sua avaliação E também de compartilhar o vídeo Com seus amigos Se vocês não puderem fazer isso Não tem problema É importante que vocês Continuem acompanhando o meu trabalho Certo? É isso aí Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo até aqui Um forte abraço E fui! Valeu! Tchau! Tchau!